A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Jampa Notícias, onde a informação que a informação chega em primeiro lugar. Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Amém. Amém. Folha do Valentina, oito anos no Brasil e no mundo. TV Jampa, bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos.